Se me chama boiadeiro, boiadeiro eu não sou não Se me chama boiadeiro, boiadeiro eu não sou não Eu sou um pobre vaqueiro, boiadeiro é meu patrão Eu sou um pobre vaqueiro, boiadeiro é meu patrão Ei, 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 boiadeiro, ei, ah Ei, 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 boiadeiro, ei, ah A coisa que eu admiro é a filha do fazendeiro A coisa que eu admiro é a filha do fazendeiro Ela quer casar comigo, seja de qualquer maneira Mas os pais dela não querem, porque sou pobre vaqueiro Ei, 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 boiadeiro, ei, ah Ei, 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 boiadeiro, ei, ah Já vendi minhas peneiras, vou vender o meu jibão Já vendi minhas peneiras, vou vender o meu jibão Porque eu não aguento mais as pelejas do sertão Porque eu não aguento mais as pelejas do sertão Ei, 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 boiadeiro, ei, ah Ei, 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 boiadeiro, ei, ah Vou-me embora, eu vou-me embora, porque você não me quer Vou-me embora, eu vou-me embora, porque você não me quer Vou deixar meu pé de serra, por sua causa, mulher Vou deixar meu pé de serra, por sua causa, mulher Segura no forró André dos Teclados, ao vivo Oh meu São José Padroeiro Oh meu São José Padroeiro E eu vim aqui, em vossos pés me ajoelhar Em vossos pés, me ajoelho sem demora De joelho eu vou embora, pra São José me ajudar Em vossos pés, me ajoelho sem demora De joelho eu vou-me embora, pra São José me ajudar Ô moreninha, que vem lá da minha terra Ô moreninha, que vem lá da minha terra Ô venha ver, eu cantar esse baião Primeiramente, visitar o Padroeiro E depois o Sofoneiro, venha cá meu coração Primeiramente, visitar o Padroeiro E depois o Sofoneiro, venha cá meu coração Eita, porrozão, pra galera dançar Ô moreninha, que vem lá da minha terra Ô moreninha, que vem lá da minha terra Venha ver, eu cantar esse baião Primeiramente, visitar o Padroeiro E depois o Sofoneiro, venha cá meu coração Primeiramente, visitar o Padroeiro E depois o Sofoneiro, venha cá meu coração Eu vou contar uma história Que comigo aconteceu Numa festa de vaqueirada Uma morena apareceu Roubou o meu coração Até o meu alazão Os olhos dela bateu E a morena era parceira Tinha um corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme E não quis mais correr o gado E o bãe saiu do jiqui Meu cavalo acuou Com ciúmes da morena Parado ele ficou Depois abriu os pinotes Que até se adorou Eu nunca pensei que o cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Que lhe dá todo sustento Ele ficou com ciúme E tá cavalo Vai ciumento E tô com rosa Eu vou contar uma história Que comigo aconteceu Numa festa de vaqueirada Uma morena apareceu Roubou o meu coração Até o meu alazão Os olhos dela bateu E a morena era parceira Tinha um corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme E não quis mais correr o gado Isso é porra de vaqueirada E o bãe saiu do jiqui Meu cavalo acuou Com ciúmes da morena Parado ele ficou Depois abriu os pinotes Que até se adorou Eu nunca pensei que o cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Que lhe dá todo sustento Ele ficou com ciúme E tá cavalo Vai ciumento E tá um forro André dos teclados Ao vivo André dos teclados E tá um forro salado Ao vivo pra você Me chama no cor Bolasão Meu parceiro Rafael Mecânico De formosa da Serra Negra Meu parceiro Era Hinaldo Mecânico Lá de Cajão Em nome do Pato Beira No mal voado Em curso Bolasão Meu parceiro Onça Veículos Em nome de Jardel Anternage R.A. Refrigerações Meu parceiro Ricardo Alexandre Tamo junto Errou Segura meu forro Ô senhor Segura meu parceiro Grigório De formosa Da Serra Negra É o homem Que reforma os carros Alô meu parceiro Dorlês Tamo junto Amigo Eita Forro Vai levantar Poeira Chama Eu Rolou com meu parceiro Juvenal Pronto Sonhos Em Paltos Maranhão Alô meu parceiro Centro dos teclados Diretamente de Graja O Ao vivo